que tal fazer uma visita na rainha das noivas ali na loja conceito da 24 de outubro estacionar um caminhão e levar tudo esse era o meu desejo porque as coisas ali da rainha gente elas são tão lindas são tão bem escolhidas pela cami e pela claudete que vocês não tem noção elas têm um super bom gosto de trazer além de peças assim que são possíveis para gente comprar que não são tão caras não é cani peças de extremo bom gosto como isso aqui eu tô apaixonada por esse combo aqui que continua aqui e são essas almofadas eu adoro coisas assim que remetem aquele aquela aquele carinho pela casa vontade de ter a casa arrumada e eu acho que essas almofadas tem carinho dizeres elas têm um pouco disso né é verdade tá super em alta né carinho dizeres nas almofadas eles dizem um pouco da gente claro com certeza e esses tons bem neutros assim que coordenam com tudo né que a gente pode jogar tanto na cidade na praia quanto no campo né não e o cinza ele nunca teve tão em alta não é o novo branco né eu acho que eu acho super bonito acho elegante sofisticado veio futon também ó para mostrar para vocês que a gente pode deixar as nossas cadeiras muito mais charmosas bancos não é com os futons balanços áreas externas as mantinhas que são tão práticas dessa época não é cani porque de noite às vezes dá aquele fiozinho né e além de enfeitar né e tem várias cores lá na loja também né que a gente não é um maior de cores a cani só trouxe assim um basiquinho para nos mostrar e olha o que são esses paninhos não isso aqui eu tenho que mostrar porque eu sou apaixonada por pano de prato por coisas de cozinha olhem a graça desses paninhos não é aquela coisa fria que a gente compra né cani eles têm a pena de usar né da pena de usar eles enfeitam olha como eles são lindos gente não e agora vem uma época assim que a gente tem que dar uma lembrancinha tem que presentear aquelas pessoas que foram importantes pra gente durante o ano não é né e e é uma coisa simbólica né cani isso aqui é um presente muito querido para gente dar e a cani também trouxe ó aproveitando o final de ano o pessoal que vai viajar recebemos almofadinhas de pescoço super confortável né não e são boas até para a gente ver séries tu já te deu conta que chega no final de semana eu pelo menos quando eu paro sentada eu não tô deitada para ver uma série a gente vai perdendo um pouco a posição né é verdade isso aqui é perfeito para a gente ficar confortável assistir uma série né isso é bom para dar um presente também né ótimo porque agora é assim né gente vai chegando final de ano tudo a gente vai pensando não isso aqui eu podia presentear essa pessoa isso eu podia presentear eu acho que tu dá coisas úteis não é que a pessoa vai se lembrar de ti é muito bacana né e a rainha das noivas tem disso a rainha das noivas tem aquele cheirinho especial ela tem aquela almofadinha especial ela tem todas todas as coisas aonde a gente pode ir lá e fazer o natal lá compra tudo lá e além de se presentear porque a gente também merece ter uma casa linda confortável principalmente nessa época onde a gente tá tanto em casa e a gente nem sabe como é que vai ser final de ano né então assim ó vai lá vai lá na rainha das noivas porque tem desde o paninho de prato a toalha de mesa tudo aquilo para deixar nossa casa cada vez mais que linda assim ó vai lá vai lá vai lá e aí o